Seu Calafão Seu Calafão Seu Calafão Seu Calafão de São Miguel E vim da América aqui fazer o meu papel Seu Calafão de São Miguel e tudo bom É melhor aqui que em São Francisco ou em Toronto Trouxe uma mala e tem brilhos mais ou menos Pedrinhos de chortos e sueras para os pediões Fiz uma massa com candilhos e pastilhas São novidades que não se veem nestas filhas Aqui não faz cenouro Aqui não há dinheiro Aqui não faz cenouro Aqui os arrepios É só do fim de cheiro Aqui não se anda muito Aqui tudo é pertinho Aqui não faz cenouro Aqui não há dinheiro Aqui os arrepios É só do fim de cheiro Aqui não se anda muito Aqui tudo é pertinho Aqui nos arrepios Aqui não se anda muito Aqui não faz cenouro Aqui não há dinheiro Aqui os arrepios É só do fim de cheiro Tu estás ouvindo este compasso, qual compasso, esta conversa do caguete marion, Amo se é uma falta de respeito, uma falta de respeito, O respeito imigrante amado, Amo se é uma falta de respeito, Não há, eu vou, é o povo é que diz, quando a vida não dá sarda, caguete marion, Caguete marion, nunca vi, semelhante queira, Ah, mas é uma maçã, quando a coisa não dá sarda, Amo se é uma maçã, aqui não faz, oh, que Deus te perdoa, Aqui não há dinheiro, aqui os arrepios, que herói de conversa é este? Aqui não se anda a mim, aqui tudo é perdoa, Aqui não se anda a mim, aqui tudo é perdoa, Aqui não se anda a mim, aqui tudo é perdoa, Obrigado.